Então tá aqui aonde vocês vão ver por muitas vezes eu passava do lado daquela casinha ali aonde que tá aqui ali é aquela casinha azul a gente tá tá um mar uma tá vendo um quero quero aqui tadinho E ela tava aqui né tá vendo ela já baixou um pouco pouca coisa então ali que ficava a casinha azul ali a nossa corujinha ficava por ali lembra que eu já tinha comentado com vocês né que meio que eles fizeram isso para para reter a água né mas eles não previa isso né muitos muitos postes ainda estava no chão não sei se foi levado pelas águas mas é isso uma tristeza né e tem previsão de mais chuva mas a gente tá ali clamando sangue de Cristo né para que cesse as águas e que e que ela vá para quem precisa né tem muitas pessoas que precisam dessa água dessa chuva tudo ali por onde a gente passa onde a pista não existe mais é só água tá vendo ali é o pasto onde ficava os bois não existe mais tá tudo debaixo d'água e o rio tá aqui ó uma tristeza gente aqui vira um oceano então só quis dar né uma posição para vocês né é e tanto desse lado quanto do outro né da na outra rua também fica assim então a maioria dos carros estão ilhados né não podem vir para casa muitas pessoas né é isso gente isso que é enchente que é alagamento que é destruição então vocês que estão reclamando do calor gente cuida 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 com a língua cuida com a boca que não é fácil gente viver debaixo d'água é a pressão da minha mãe ficou muito alta ela se desesperou e eu que moro na beirinha mesmo também fiquei muito tô muito sensível mas é isso tá fiquem com Deus orem por nós aqui do sul de jaraguá principalmente corupá guaramirim tá bom orem por nós nós precisamos da oração de todos ó ele passando por aqui e é um barulho desesperador gente sabe eu passei o dia ali louvando chorando nos pés do Senhor porque somente ele para nos poupar para nos resgatar de tudo isso a minha lavanderia estava com mais de 20 cm de água e eu sozinha ali consegui arrumar o cano né para não entrar água dentro da minha casa e aí deu tudo certo mas ali onde tá aquelas bananeiras né é ali onde tem aquele aquelas árvores ali que é os fundos que é ao lado da minha casa né então eu vou passar a noite escutando essa água passando ferozmente né mas Deus ele acalmou meu coração porque não é fácil gente por isso quando às vezes quando eu falo para vocês que eu queria ter minha casa minha casa própria tal sair daqui né é por isso gente porque um dia de chuva é isso é um pavor e não foi minha culpa de eu morar aqui não foi foi acontecendo foram acontecimentos coisas de mais de 10 anos atrás né e eu não tenho culpa né mas eu preciso de ter minha casa né é num lugar seguro que não dá para viver assim gente haja coração haja pressão para aguentar tudo isso né então é isso gente um beijo para vocês fiquem com Deus orem por nós tá que estamos aqui simplesmente nas mãos do Senhor eu sei que ele é poderoso e ele sabe o que está acontecendo né só coloque o nosso nome nas orações de vocês né essa semana que não tá sendo fácil para nós um beijo fica com Deus e não tem problema